Música Foi aprovado na Comissão de Finanças o projeto legislativo que trata da prorrogação do decreto de estado de calamidade pública no período de pandemia. A medida libera gestores da obrigatoriedade de alguns parâmetros da lei de responsabilidade fiscal. Também foi debatido e aprovado o projeto de lei que altera o Código Ambiental de Santa Catarina e que permite a remoção de árvores que tenham caído por conta de evento climático severo. A proposição foi do deputado estadual Coronel Mocelin. O que o deputado quer é que quando, por exemplo, cai uma árvore no meio de uma estrada, a pessoa seja permitida, não corra em nenhuma contravenção ao ir lá e retirar essa árvore. Os deputados estaduais também reconheceram a importância do projeto de lei que proíbe instituições financeiras efetuar empréstimos na conta de beneficiários do INSS sem contrato ou consentimento. A intenção é evitar empréstimos consignados a idosos. Os deputados definiram ainda a data da audiência pública sobre o imposto reduzido para aviação em Santa Catarina e o cancelamento de voos de Chapecó para Florianópolis. Os parlamentares vão debater o assunto com representantes do governo do estado e das companhias aéreas na próxima quarta-feira, dia 31 de março, às 9 horas da manhã.